E o modelado de 12 O balão está sendo inflado Está uma pequena Pouquinha de encerração Mas o céu aqui Já está azul Muitos não acreditaram no tempo Tá show Pouquinha de encerramento Grana de tênia Bastinho Seio pela terra Bastinho 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 Vamos ver o molde Tem certeza 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 6 e 5 Fogo nas tochas Olá, meu irmão, uma coxinha de bucha gostosa Não, meu irmão, uma coxinha de bucha, mó delícia Ele é viciado, né, meu irmão? Coxinha de bucha é mó delícia Ele come bucha também, ó Não, meu irmão Ô, Zé, depois ele vai esquecer Não, não Não Tá com fogo na bucha Algo mais tá saindo Esse balão aí tem uma história legal Calma Quem gosta, faz Saindo Começou a sair da mão Boa sorte aí Se Deus quiser vai dar tudo certo O moleque é merecedor, mano Balão sem bancada O moleque vai numa prancha Fechou, sentou, uniu Guerreiro aí, ó Quem gosta, quem ama o bagulho Não tem obstáculo Agora é aquele show esperado Balão saindo tranquilo Quaseada começando Quaseada começando Quaseada começando Ô, trava aí, ó Dá uma travada Vem aí, Sérgio Não deixa subir, não, mano Oi, bolosso Tá travada Calma Seu viagem não vai morrer, hein Sério? É, vai ter mais de fora do modelo, hein, não Vamos pra lá, que eu gosto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Parou, parou Parou, travada, travada Abaixa, Léo Abaixa, Léo Abaixa, Léo Qualquer coisinha, corta esse, mano Corta esse, corta esse Qualquer coisinha, corta, Lê Pera aí, que ele vai dar um nó Pera aí, pô Tá na cabeça Pera aí Tá muito pra caralho Aí, pô, vai lá Vai, vai lá Pera aí, pô Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí 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 Tá com o círculo Mas dá um brilho lá, ó Pera aí Pera aí Tá emparaçando aqui, ó Emparaçando de novo Parou 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 Pode deixar cortado Tem um monte Pera aí Pera aí Oh, fica um esperto Na arvezinha aí, ó Olha, vai, pulou É você, Zé Dá pra levar um pouquinho Vai Vai aliviando Vai aliviando É porque o balão tá mais pra cá, caralho É porque o Zé Tem que levar É o Zé Agora vai alinhar, ó Não, Biel Você alivia É o Zé que leva Pera aí, pera aí Calma, calma Vai ver o meu lado Que tá levantando, pai Tá, mas Porque ele tá vindo pro seu lado O Zé que tem que levantar lá Então dá um bom aí, ó E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto